Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Já morri duas vezes e nem tem começado a fase ainda. Você pode ver que o cara é um jogo, tanto que é a última fase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, calma. Joga a fruta, mula, vai. Pronto, e assim vai, tá? Vocês podem jogar a fruta pro Clayton não chegar perto de vocês. Peguei ele. E vai ter só um checkpoint no jogo inteiro, que é bem aqui na frente, depois do E. Então, um jeito que vocês apertem e esperem o Clayton pular ali, e dão uma frutada nele e saem correndo. Esse aí dá um tiro e vocês podem estar saindo. Dá uma outra frutada nele aqui, eu vou poder pegar o Z. Ai, ele tem dano. Ah, essa área aqui. E sempre quando... Eu aconselho a vocês a ficarem dando essas frutadas de vez em quando, por causa que, senão, ele pode ficar muito perto de vocês e dar dano e derrubar vocês dessa água gigante. Tem um ar aqui. Não, não pegou. Ai, que droga, mano. Eu tô morrendo que nem um condenado. Opa, quase. Colou, jogou. Ih... Ela não é tão difícil assim. Vocês podem ver também, eu tô com mais vidas, que eu andei dando uma treinada nessa fase aqui. Não nessa, mas nas outras também, pra ver se... Pra ver se eu tinha pegado tudo mesmo, então 100% né, qualquer coisa... UUUUH! Ixi, o fim da papo, ele tá comendo, mano. Quase me fez morrer pro Clayton, tá ligado? Cat Select, essa porra. Eu já tava pegando o ar ali. É, o Spawner também tá usando essa... Essa... É aqui, né? Aquele que ele pega... É aqui. O Spawner também tá usando a... Essa taquinha aqui, que tá usando o peixe de pedra. Só que ela é mais perto do corpo do... Mais perto do Clayton, né? Então a probabilidade de você levar dano dele é mais... O que ele te derrubar é mais fácil. Ah, mano, que bicho chato, mano. Aff, velho, Aff. Você não vai parar de mim. Você não vai parar de mim. Não, não, não. Ai, eu vou parar de mim. Não, não. Eu vou dar de mim. Pule. Opa. 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 Beleza, beleza, beleza. Agora a gente só se esquiva desses bichinhos aqui, porque a gente tá chegando na segunda parte já. E é o seguinte, pessoal. É agora, a gente só tem que desviar das coisas que ele vai jogar na gente. Primeiro você não lhe dá um tiro, vocês só se abaixem, aí ele vai jogar uma faquinha. Nessa parte quando ele fica assim, você tem que dar um... Quando ele fica de braços cruzados, é que você tem que dar... Não, não, não! Vai! Você vai dar uma furtada nele. Aí ele vai pra trás depois de duas. Você tem que só ficar ligado no que ele vai fazer, porque se levar mais um dano, a gente não vai. Sai! Isso, isso. Vou pegar dois tiros. Vai aqui. Vou pegar dois tiros de novo. Aí mais uma do outro caquinha. E aqui. E mais uma. Vamos lá, agora os tiros. Agora a facada. Mais dois tiros. Vai ficar de novo, né? Vamos lá, mas... Facada, facada. Agora dois tiros. Aí facada. Aí dois tiros. Aí facada. Vai, vai. Dois tiros. Facadinha. Toma! E acabou, pessoal. Ah! 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 O que eu disse? E aí, vamos lá. Terminamos aí todas as coisas que era para fazer. Aí, tudo 100%. Welcome to Jungle, Going Apple, Delecombe Here There, Stampage, Come a Feige, Saber Atacks, The Bubble Cheese, Trash in the Camp, Campside Commuting, Journey to Treehouse, Horking to Boa, Tarzan to Rescute, E Conflicto with Clayton. Então, vamos terminar o jogo? Olha isso, você terminou o todo! Fala de ir! Agora você definitivamente tem que tentar o nível difícil difícil. Jane, querida. Eu não posso pensar que você deveria ficar. Pai, por favor, não. Nós estamos passando tudo isso. Eu não poderia... Eu per... 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 Obrigado por ter meu colapso. Obrigado. Então é isso pessoal, acabamos então zerando aí todo o Tarzan, o primeiro detonado que eu terminei aqui na Elysium Guides, eu peço desculpas pelos cachorros estarem latindo o meu detonado inteiro, porque é uma droga ter cachorros e ter um microfone com sensibilidade muito alta. E foi bem legal estar trazendo pra vocês essa série, esse detonado aí, teve um retorno muito grande aí, o primeiro episódio já está com 122 views, isso daí é um bagulho muito, nossa, é um troço muito grande assim, e deixa a gente bastante orgulhoso de ter feito uma coisa legal assim pra todo mundo ter vindo. A gente tá vendo também que a Elysium Guides está crescendo demais, então é muito bom, e não só eu como todos os nossos colegas aqui da Elysium estão bem felizes com o detonado Tarzan. Bom, então é isso, agora a gente vai ficar falando até os créditos acabarem, né? Talvez esse seja um dos episódios maiores do Tarzan, por causa que vai ter os créditos, né, e temos aí sim com 10 minutos e pouco de episódio. E eu ainda não sei qual o próximo episódio que eu vou fazer, qual a próxima saga ou detonado que eu irei fazer, mas eu sempre estarei aqui toda quarta-feira na Elysium tentando ajudar você com seu gameplay ou até fazendo as dicas. Talvez eu faça as dicas de Pokémon, né, como muita gente gosta de falar que eu sou um mestre de Pokémon. Eu não sou, não me considero. E também eu não tô aqui pra competir com ninguém, eu só tô pra tentar trazer o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer, que é jogar videogame. E muito. Então é isso. Eu não tenho mais nada pra dizer, eu acho, então eu vou deixar rolando os créditos. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e até o meu próximo vídeo. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti